Pessoal, a Gil tá vendendo mandioca, né Gil? Tem aqui de tudo Ó, tem de tudo, tá pessoal? Vou dar uma passada aqui com a baga da Gil Essa mulher empoderada, gente boa Tá pessoal? Essa daí faz o Grajau crescer E você também faz o lado da Grajau crescer, tá bom? Fazendo sua parte, tamo junto